E a sexta-feira foi marcada por grandes liquidações no comércio da região. Algumas lojas chegaram a oferecer descontos de até 70%. E quem conseguiu resistir aos impulsos aí do fim do ano e guardou um dinheirinho agora, se deu bem. Muita gente passou a noite na fila dessa loja de departamentos para aproveitar os descontos de até 70% nos produtos. Quem conseguiu resistir aos impulsos natalinos e aos gastos do Réveillon teve uma boa oportunidade para comprar o que queria e ainda economizar. O seu Dionísio garantiu o primeiro lugar na fila. Antes da loja abrir, ele conversou com o repórter Priscila Andrade. Primeiro da fila, pai? Primeiro, primeiro, realmente. Cheguei umas 7 horas da manhã. Mas não são ainda nem 5 da manhã? Não, mas ontem. De ontem? Ontem, é, ué. 7 horas. Mas o senhor já sabe o que você vai levar hoje? Sim, vamos tentar pegar um notebook, uma cadeirinha de bebê para a netinha que nasceu 40 dias, um liquidificador, talvez um ventilador e uma televisão, pelo menos umas duas, se for possível. O gerente da loja explica que a liquidação já é uma tradição e o objetivo é zerar os estoques. É do panetone, refrigerador, televisores, celulares, móveis, para sair tudo hoje. Hoje a demanda é para limpar a loja, hoje não pode ficar nada dentro dessa loja. E comprou, levou, porque depois que fechou a loja já tem uma carreta aí fora esperando para abastecer a loja para nós abrir no sábado. Nessa outra loja de móveis aqui em Birigui, o dia também foi de promoções. Foi a oportunidade de, finalmente, dar aquele presente de Natal ou trocar o sofá que está meio capenga. Para o lojista, foi a chance de esvaziar os estoques e abrir espaço para as novidades. Para realmente limpar o estoque antigo da loja e fazer renovação. Tanto que agora há pouco estamos indo para as feiras para poder renovar a loja e cada vez mais oportunidade também do consumidor ter como comprar um produto bom, com qualidade e condições boas de pagamento. Viemos ver um sofá novo para casa. Imobiliando a casa ou vai trocar mesmo? Vamos trocar. A expectativa é boa de desconto? É, bem boa. A gente é cliente aqui já há alguns anos e aproveita essa época de promoção aqui para uns descontinhos melhores.